E hoje, uma fragrância para a vida. O nome do perfume é Aquadétima. Por que esse perfume é uma fragrância para a vida? Porque ele traz, no seu escopo, na sua categoria, esse é o primeiro ponto, ele traz uma versatilidade muito grande. O ano inteiro você usar essa fragrância, essa fragrância não vai incomodar ninguém. É uma fragrância muito versátil, fragrância muito versátil, muito fácil de usar. É óbvio que no verão e na primavera ele vai brilhar. O segundo ponto, é uma fragrância naturalíssima, muito natural, ridiculamente natural. É por isso que Aquadétima se destaca. Ele pode ser um perfume para a vida, porque ele é muito natural. Terceiro ponto, é uma fragrância muito artesanal. Você que gosta de perfume, e quer ter uma experiência melhor na perfumaria, longe das fragrâncias mais sintéticas, longe dos perfumes, com aquela estrutura mais química, sem vida, sem alma. Aqui é o contrário, aqui é um perfume com alma, com vida. Ele vai conversar com você. Quarta, o quarto ponto é a proposta. A proposta do perfume é maravilhosa. É como se você estivesse tirando umas férias em Positano. Então, quando você estiver estressado, até mesmo no trabalho, enfim, é um perfume que vai te acalmar, um perfume relax. É um perfume relax. E a proposta dele é você tirar umas férias na Itália em Positano, que é um dos maiores lugares mais lindos do planeta. Uma caminhada no caminho dos deuses, de Sorrento a Positano. Então, é uma proposta maravilhosa. Você vai sentir o cheiro dos arbustos, vai sentir o cheiro do mar, o cheiro da brisa marítima, do litoral recortado da Itália. Quinto ponto, o quinto ponto é que ele apresenta notas muito agradáveis, como neroles, cítricos, hortelã, que dá uma refrescância maravilhosa. E é um perfume levemente verde, levemente branco. Perfume muito macio, muito gostoso de usar. O sexto ponto é o perfumista por trás, ou o nariz por trás, que é o Alberto Morillas. Alberto Morillas ama fazer esse tipo de perfume. Então, se ele colocou o nariz aqui, ou a sua mão, você tem que acreditar que o perfume é uma obra-prima. Um dos melhores perfumistas do mundo fez esse perfume. Então, você precisa acreditar que nesse ponto é maravilhoso. Último ponto, é um perfume que tem um bom desempenho. Principalmente nessa versão Eau de Parfum, ele se tornou um perfume com mais desempenho. Então, você não vai se preocupar com desempenho. Você não vai se preocupar com a fixação. Então, eu falo pra você que esse perfume Aquadétima da Casa Ode Itali é um perfume para a sua vida e você tem que acreditar. Você tem que acreditar nisso. Todos os perfumes da Casa Ode Itali ou de qualquer marca da perfumaria de lixo, você vai contar na Euroniche. Tem o link do Instagram aí na descrição do vídeo. E se você não tem Instagram, dá um e-mail para você mandar um e-mail para fazer a sua consulta por um preço muito bom. Muito bom, o melhor preço do mercado. E decantes desse perfume você vai adquirir no site da Barra Decantes a maior variedade da perfumaria de lixo no Brasil. Corre lá e garanta o seu frasco ou seu decante. Se inscreve no canal. Um abraço perfumado. Fui. Tchau, tchau.